Em tempos de pandemia, a internet tem sido muito importante para as empresas, principalmente aquelas que trabalham no varejo. Em Vadinha, um projeto desenvolvido por universitários detectou e atendeu essa demanda. Além de colocar a teoria em prática, os estudantes contribuíram para alavancar os negócios. O projeto FazSite é uma iniciativa dos cursos de tecnologia do UNES e proporcionou gratuitamente a confecção de sites a 10 empreendedores e comerciantes de Varginha. O intuito de promover e apoiar pequenos empresários da nossa região para favorecer o crescimento e desenvolvimento socioeconômico. E também proporcionar uma vivência aos nossos alunos que esteja mais de acordo com o perfil profissional que eles vão utilizar no mercado. Então, o objetivo do FazSite é exatamente dar essa oportunidade de representar a empresa desses pequenos negociantes da nossa região na internet. Os universitários selecionaram as demandas e construíram sites institucionais aos participantes do projeto. O objetivo agora é criar um site institucional que promovesse essa presença no mercado. Então, falar das missões, dos valores daquele empresário, mostrar os serviços, os produtos, colocar os contatos para as redes sociais. Seja para empreendedores e também aos futuros profissionais do mercado de trabalho, a tecnologia cada vez mais se firma como aliada ao desenvolvimento de negócios, pensa a professora Poliana. Foi um projeto que iniciou do primeiro ao terceiro período para proporcionar essa vivência para os nossos alunos. E os alunos entregaram um produto de muita qualidade, os clientes estão muito satisfeitos. E a gente pretende dar continuidade no segundo semestre porque as demandas foram muito grandes. Nós colocamos um anúncio nas redes sociais falando que os alunos iam desenvolver esses sites institucionais para pequenos empresários da região. Então, nós fizemos essa seleção e os alunos entrevistaram, coletaram dados e criaram um site que suprisse exatamente a necessidade do negócio daquele pequeno empreendedor. E o projeto Facite é um chamado para esses profissionais e futuros profissionais de tecnologia que desejam transformar a nossa realidade, que desejam proporcionar essa transformação digital para que nós, aqui do Sul de Minas, possamos conseguir fazer um levantamento desses pequenos empresários de uma maneira que o nosso cenário socioeconômico seja bem sucedido para 2021.